Para atualizar as informações da base de dados por código, tínhamos duas possibilidades. Fazer isso utilizando o Business Component da transação, através de seus métodos insert, update ou delete, ou em vez do insert ou do update, o save, ou mesmo o insert or update. Ou fazê-lo exclusivamente dentro de um procedimento, através dos comandos new, for it com atribuição direta dos atributos a serem modificados, e o comando delete dentro de um for it para excluir o registro em que se esteja posicionado. A grande diferença entre essas duas alternativas consistia em que, enquanto a primeira estava fortemente ligada à lógica da transação, uma vez que se disparavam as regras, incluindo o controle de duplicados e de integridade referencial, Na segunda, a atualização é independente da transação. Portanto, nenhuma regra será disparada, e o único controle que será realizado será o de duplicados. Assim, poderíamos atribuir uma categoria inexistente que o programa não verificará, embora a base de dados o fará, e a execução será interrompida com uma tela de erro indesejável no navegador do usuário. Vamos continuar nos aprofundando então na primeira alternativa, a dos Business Components. Se quiséssemos inserir uma nova atração turística utilizando o Business Component, conseguíamos com Criar uma variável desse tipo Alocar um novo espaço de memória Não é imprescindível, mas é uma boa prática para garantir que, não importa o que aconteceu antes, a variável neste momento será completamente nova. Atribuir valor a todos os elementos do Business Component, correspondentes aos atributos da tabela. Se o identificador é autonumerado, não precisamos atribuir um valor a ele. A base de dados fará isso quando o inserirmos. Se não atribuirmos valor a algum atributo da tabela, ele ficará vazio ou nulo. Em geral, isto não é um problema, exceto no caso em que o atributo seja a chave estrangeira e não suporte nulos. Ali, quando tentamos inserir, dará um erro de falha de integridade referencial. E finalmente, depois de carregar a estrutura do Business Component, resta apenas chamar o método Insert, comitando-o se assim o quisermos quando a inserção for bem sucedida. Isto é equivalente a utilizar o método Save, pois neste caso, como a variável Business Component está em modo Insert, tentará inserir e não fazer um update. Lembremos que entre as variáveis padrão de toda a transação, encontraremos a de nome Mode. Esta variável contém em todos os momentos o modo no qual se encontra sendo executada a transação. Para lidar com seus valores em alto nível, o módulo GeneXus incorpora o domínio enumerado TRN Mode, que pode assumir os quatro valores, Insert, Update, Delete e Display, que indica que apenas está sendo exibida a informação, mas nada será feito com ela. Quando a transação é aberta, se não especificamos que receba como parâmetros modo e identificador, o faz em modo Insert. Por isso, os campos estão vazios. Quando saímos do identificador, pesquisa-se a registro com o valor que deixamos, neste caso, 0, e como não encontra, a transação fica em modo Insert. Se tivéssemos regras condicionadas com If Insert, seriam disparadas. E gravamos. Ao fazer isso, nos informa que os dados foram inseridos. Mas o que podemos ver também, é que o formulário foi esvaziado novamente, o que significa que a transação voltou a ficar em modo Insert. Como veremos, isso não acontecerá quando o inserirmos através do Business Component, que ficará em modo Update. Se agora, escolhemos um valor existente na base de dados para o identificador, por exemplo, o 5, que é o que acabamos de inserir, Ao deixar o campo, a transação traz seus valores carregados nos campos da tela, e fica automaticamente em modo Update. Podemos modificar algo, por exemplo, remover a categoria, deixando-a vazia, supondo que aceitamos nulos nessa chave estrangeira. E ao confirmar, nos informa que o registro foi atualizado com sucesso, mas também ficamos posicionados nesse mesmo registro em modo Update. Aqui sim, o Business Component se comportará da mesma maneira. Vejamos o que acontece ao trabalhar com o Business Component. Temos o método Mode, que nos permite consultar em qual modo se encontra. É só leitura. Se definimos uma variável Attraction, e consultamos antes de fazer qualquer coisa em que modo se encontra, veremos que está em modo Insert. Toda vez que a reinicializemos com o New, ficará nesse modo. Então, inserimos os valores que queremos dar aos atributos da tabela associada. Apenas aqueles que não queremos que fiquem vazios. Todo esse tempo, a variável Business Component permanecerá em modo Insert. O que acontece quando se executa o método Insert? Tentará realizar a inserção na base de dados, executando as regras correspondentes. Se o processo for bem sucedido, ficam carregados todos os elementos da variável Business Component, com os valores correspondentes. Como o Attraction ID é autonumerado, obtemos o valor que foi atribuído a ele na base de dados. E os atributos que são inferidos na transação, aqui também são carregados, de modo que poderíamos consultá-los. E por outro lado, o modo da variável Business Component passa a ser Update. Por outro lado, se o que queríamos era modificar a atração turística de ID 2, mudando a categoria para Tourist Site, conseguíamos com Carregar na variável Business Component e Attraction os valores do registro de chave primária 2 da tabela Attraction. Fazíamos isso com o método Load, que automaticamente, se existisse esse registro, deixava a variável em modo Update. Atribuir valor a todos os elementos do Business Component que queremos modificar. Neste caso, apenas Category ID, porque os outros queremos que fiquem com o valor que tinham. E finalmente, invocar o método Update, para realizar essa atualização na base de dados, comitando se a operação foi bem sucedida. Uma vez realizado o Update, o elemento Category Name, que é inferido na transação, fica na variável com o valor correto. A variável permanece em modo Update. Aqui, também é equivalente utilizar o método Save, pois neste caso, como a variável Business Component, após o Load, ficou em modo Update, o Save tentará atualizar e não inserir. Se o que queríamos era modificar a categoria de todas as atrações turísticas que, sendo de Beijing, correspondiam a monumentos, para atribuir a elas agora a categoria Tourist Site, Então, era possível colocando o código anterior dentro de um for it, que seleciona apenas os registros desejados. E o Load é realizado para cada Attraction ID desses registros. Assim, primeiro é feito o Load do registro de ID 2. A variável fica em modo Update. Então, é modificado seu Category ID. E, ao executar o método Update, o registro é atualizado na tabela e a variável fica com o Category Name correspondente. E, então, o mesmo para o próximo registro que atende às condições, ou seja, o de ID 4. Se, em vez disso, queríamos eliminar uma atração turística, por exemplo, a de Identificador 2, primeiro, tínhamos que carregá-la na variável Business Component, após o qual, fica em modo Update. E, em seguida, utilizar o método Delete, que a exclui da tabela e deixa a variável carregada com os dados, mas em modo Delete. Então, consultamos por Success, para que possamos dar a ordem de Commit. Mas, e se o que queríamos era eliminar todas as atrações do tipo Monumento, de Beijing? Outra vez, localizaríamos uma a uma as atrações com o For It, e as carregávamos com o Load. E, em seguida, utilizávamos o método Delete para removê-las. Isto acabou sendo bastante simples em um Business Component de um nível. Mas, como trabalhamos com um de dois níveis? Como fazemos para inserir, atualizar e excluir linhas? É o que veremos no próximo vídeo.